E começou a valer essa semana para os segurados do INSS que precisam dar entrada no requerimento de benefício por incapacidade temporária ou antigo auxílio doença, poderão se dirigir às agências da Previdência Social para entregar o atestado médico sem precisar do agendamento. Para atender melhor, para entender melhor, perdão, como que vai funcionar tudo isso, eu converso agora com o gerente da Agência da Previdência Social, o Gabriel dos Reis Ribeiro, que vai conversar aqui com a gente agora. Gabriel, primeiro, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Explica mais sobre essa mudança, né? A gente que tem acompanhado tanto e sempre acompanha a dificuldade de quem precisa do auxílio, de ir lá, agendar e demora, aquilo tudo. Agora, para facilitar, Gabriel? Bom dia, Nayara, bom dia aos telespectadores do Goiás no ar. É uma possibilidade que o INSS está trazendo agora dos requerentes de auxílio por incapacidade temporária de solicitarem o benefício apresentando o atestado médico sem a necessidade de agendar uma perícia médica. A gente sabe que tem algumas localidades em que o tempo de espera por um agendamento estava muito longo, chegando às vezes a ultrapassar seis meses de demora. Então, agora o segurado passa a ter essa possibilidade de comparecer a uma agência ou mesmo de apresentar através do aplicativo do INSS o atestado médico e ter aí o benefício concedido sem ter que esperar a realização da perícia médica. E qual que é o tempo de resposta para essa pessoa que solicita? Porque, por exemplo, tem um problema, precisa se afastar, vai no médico de confiança ou passa por um outro atendimento, aí esse médico dá o atestado. Ele entra, pode ser no aplicativo, como você falou, no site, né? Qual que é esse tempo de resposta? Sim, uma vez apresentado o atestado médico, a previsão é que a resposta seja rápida, tá? Em até, no máximo, 45 dias a pessoa já vai ter resposta do pedido, né? Sem ter que ficar aí aguardando a realização da perícia médica, que o tempo de espera realmente estava muito longo. Muito longo, né, Gabriel? Agora, eu acho que é uma grande dúvida de todos que entram com esse pedido. 45 dias é o tempo médio. Durante esse tempo ele não recebe, né, do INSS, mas depois ele recebe o retroativo? Recebe o retroativo e, assim, isso é uma estimativa. A previsão que a gente tem é que não chega a demorar esses 45 dias, tá? Então, a resposta pode ser até bem mais rápida, se for olhar aí. Entendi. Agora, existem exceções, né? No caso de acidente de trabalho, de afastamento por acidente de trabalho, aí tem que passar pela perícia? Isso. Essa medida ainda não está valendo, tá? Para os benefícios que são decorrentes de acidente de trabalho. Então, nesse caso, realmente a pessoa tem que agendar a perícia médica. E nas situações em que o INSS entender que não é possível conceder o benefício somente com base no atestado médico, o próprio INSS vai indicar para a pessoa que ela tem a necessidade de agendar uma perícia médica. Só que essa perícia deve ser mais rápida, né? Já que vai desafogar um pouco o fluxo. Sim, a previsão é que haja aí esse esvaziamento da fila, né? Porque uma vez que a maioria do pessoal vai se direcionar para o auxílio de doença com atestado médico, a tendência é que venha a surgir mais vagas aí e o tempo de espera diminua. Agora, Gabriel, a gente sabe que nem todo mundo tem facilidade, né? Com a internet, com o aplicativo, tem muita dificuldade, tem os golpes também no meio de tudo isso, né? Os golpistas se aproveitam dessas facilidades, dessas notícias também para aplicar golpes. Como que essa pessoa que fica com medo ou que não tem uma facilidade pode fazer? Ela pode procurar uma agência da Previdência? Lá o pessoal vai orientar e vai ajudar? Sim, as agências já estão preparadas para receber os pedidos, tá? Então, quem não conseguir realizar o pedido pelo aplicativo ou pelo site, pode se dirigir a uma agência do INSS, que aí o atendente lá vai providenciar o pedido do auxílio de doença e já fazer a digitalização do atestado. Agora, falando dessa questão de golpes, é bom deixar bem claro, queria que você reforçasse esse cuidado, que nada é feito por telefone, né? Enfim, não vai ligar ninguém de uma agência da Previdência falando que tem ali, que foi aprovado, que precisa passar um dinheiro para poder receber o benefício que é direito desse trabalhador? Não, né, Gabriel? Sim, é muito importante reforçar isso porque o INSS não entra em contato por telefone com o segurado, tá? A gente tem uma central de atendimento telefônico, que é o 135, mas nunca parte do INSS essa iniciativa de ligar para o segurado, ficar solicitando dados, nem documentos. Então, realmente a gente recomenda para a população ter bastante cautela com esse tipo de ligação, porque não provém do INSS mesmo, tá? Tá certo, Gabriel. Muito obrigada pelas suas informações aqui no Goiás no Ar, tá? A gente que agradece, que facilidade, né, gente? Que bom que vai desafogar um pouco as perícias. A gente sabe que tinha gente que esperava ali mais de meses, né? Muita gente que não podia esperar, que não podia trabalhar porque estava incapacitado, mas que precisava do dinheiro para sobreviver e ficava nessa morosidade esperando. Vamos ver agora, então, se vai diminuir muito e com certeza vai facilitar a vida do contribuinte. Sim.